Salve galera do canal, estamos aqui novamente, se você não curtiu a primeira série vai estar aí no canal, essa é a segunda série aqui, Felipinho vs Mambira de Santarém, 6 mil reais galera, quem faz 5 partidas Se você não curtiu a primeira série, ela vai estar no canal aí, a gente vai estar o primeiro vídeo antes desse aqui A vantagem aqui que o Felipinho está dando para o Mambira, ele joga apenas com uma mão, a mesa aqui galera, ela é bastante caideira Lembrando a vocês aqui, os patrocinadores do canal, o patrocinador máster aqui, o biscoito dos papaguara E os milhares platinhos Um a zero aqui, Mambira galera E uma zero aqui, Mambira Nossa senhora, a bola saiu de dentro 7, 4 É isso Como é? Tá Tá Beleza Que bola o Felipinho galera, lembrando que essa mesa aqui ela cai tudo, praticamente não tem defesa, mesmo se a bola dois colar Um a um aqui nessa série aqui para vocês galera Tá Tá Mata aqui, se tá dando de... É, você que ela mata, ela vai com a boca, tem saber como negócio Então do erre, ela é frente Ela não sofre Não Não Tá bem demais, ela não se pensa O cara toma uma série de 4, ela não foi disparada, ele jogou todas deu certo, é errado defendido E eu tô falando, então da um café, tá dando sorte Não tinha visto isso 4 a 0, o 4 a 1, o cara no primeiro erro que dá vai cair duro, o cara consegue ficar escapando. Dá um a 1 junto. Não é que não ia defender. 1 a 1. Aí é uma 1. É, deixou aí cozidinho o Felipinho. 2 a 1 aí, mambeira. Lembrando que minha voz está um pouco roca, eu estou de máscara aqui, galera. Pode estar empatando o jogo aí o Felipinho. 2 a 2 a 2 é o jogo aqui, galera. Lembrando que eles estão aqui, galera. Você vê que o sol está bem, que aqui é o teto é de vidro. Os caras não aguentam ficar de camisa. Aqui é no sol mesmo, aqui é sinuca raiz mesmo, viu, galera? O que é que é isso, Felipinho? O que é isso, Felipinho? Vira o jogo aí, o Felipinho. 3 a 2 a 2 é o jogo. 3 a 2, galera. 6 mil reais nessa primeira série aqui. 3 a 2, galera. 1 a 2, galera aí. Passa uma belíssima bola aí o Felipinho. Bateu certinho, meu filho. 4 a 2, abre o Felipinho, fica pifado aí nessa primeira série. Pifa na série aí o Felipinho, galera. Eu vi aqui a mulher partindo abacaxi, vou pedir uma roda. Vou pedir uma bola grande. Dá o mel. É galera, o Felipinho tá pifado aqui na série Aqui eu tô comendo um abacaxizinho Do Belém, um mel esse abacaxi Quatro a dois é o jogo, galera Eita, menina, que fino foi isso A mesa aqui, galera, é muito aberta Aquela bola 14, ela não tá defendida A mesa tá colada Tenta ir pra dentro o Felipinho Mas consegue uma defesa aí De bruxo Ali ao fundo tá meu amigo Coelho Dilbar O homem que dá quatro bolas no pano roncando Meu amigo, quatro a dois Que bola do mambeiro, hein Pegou perfeita a bola aqui, ó Quatro a três é o jogo O próximo placar o Mambira, galera O próximo placar o Mambira, galera Vamos lá, vamos lá. Vai encostando aí no placar o Mambira, será? Vai dar negra aqui, galera, nesse jogo aqui. O Mambira vai ficar pifado também no jogo. Nossa. Deixa eu precisar um pouco de tocar. 4x4 é o jogo aqui, galera. Salve, salve, galera do canal. Olha aí, olha aí. Tem até abacaxi agora. Se isso for bom para ronco, você tem que comer uns... 4x5. Vem, mano. Vem, galera. 4x4 é o jogo aqui, galera. Foi para dentro e o Felipinho escapou. 4x4. 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 4x5. 5x4. 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 É galera, quem vacilar aqui Perde o cacau mesmo Porque a bola cai Vai partir para a defesa o Felipinho O que é isso Felipinho? Ele deu defendendo, mas A defesa virou Acertou, mas eu acho galera, porque A boca aqui, ela aceita 1x0 de série aí, Mambira Vai para lá com ele, vai para lá com ele Pelo amor de Deus Vou colocar aqui no texto aqui para vocês galera 1x0 de série aqui, Mambira Texto eu vou colocar aqui para vocês As séries O que é isso? Tô digitando aqui pra vocês É sério, isso já é pra ficar bem certinho Logo abaixo aqui, a letra R 1 a 0 aqui, Felipinho Daqui a pouco eu tô colocando o placar Cadê o textinho? Aqui tá 1 a 0 pro Felipe 2 a 0 aqui, Felipe, galera Tentei colocar aqui, não consegui Vou ajeitar logo o placar 1 a 0 de série aí Mambira 2 a 0 aqui nessa série, Felipinho Abacaxi, Felipe Bom dia 3 a 0 aí, Felipe Tá logo aqui abaixo, galera Pra vocês, é sério Agora eu vou mexer aqui No placar pra vocês, né 3 a 0, Felipinho Quem chega em 5 Não vai usar a série Vamos ver se vai me alertar Pega tudo as imagens Eu quero me alertar, eu por favor Que bola do mambiro, hein? Que bola do mambiro, hein? Que bola do mambiro, hein? Pode abrir aí 4 a 0 aqui nessa série o Felipinho. 4 a 0 aqui é o jogo. Fica pifado aqui no jogo, Felipinho. Pode trancar a sério o Felipinho agora, hein? Que não der branca. Vai pra... Preferiu a defesa o Felipinho. A bola não dava pra pegar a bola 2. Que bola do mambiro, rapaz. E vai quase que dar branca, hein? Felipinho, faz só um pouco. E vai pra pegar a bola. Nossa, sai ali. Deixa eu levar. Deixa eu ir fora, hein? Sim. Na trave pega a bola do Mambi Tem a chance de finalizar a série O Felipinho Nossa senhora Dançou dentro da boca O que é isso? A bola segurou ali Um a um aqui de série galera Felipinho versus Mambira Seis mil reais